oi gente bom dia queria desejar para vocês todos mais uma vez um fim de semana maravilhoso neste mundo maravilhoso não é chega ao sol brilhar para a vida ser uma maravilha pelo menos para mim eu queria dar um pouco dessa alegria para vocês e a dizer que vos adoro tenho saudades gente que dia absolutamente lindo eu acordei hoje de manhã e estava tão cansada da semana toda e depois pensei vou fazer um passeio nesta luz maravilhosa nas dunas e agora estou contente outra vez é isso que a pessoa tem que fazer para sentir melhor não é ver estes tesouros que o mundo oferece para você é lindo ali à frente é o campo de aviação para não sei como é que se chama em português os aviões aerodinâmicos são aqueles que trabalham sem motor há muitas palavras que eu não conheço em português mas hoje o tempo está tão lindo que eles estão voando outra vez apesar de ser meio de outubro normalmente aqui está gelado já no meio de outubro está um dia lindo gente estamos aqui no campo de aviação de aviação de boberg isto aqui é um daqueles aviões aerodinâmicos que não têm motor eles funcionam só segundo as leis da física ou seja só podem voar em dias de pouco vento e com condições atmosféricas favoráveis e aquele avião ali em cima esse aí já tem hélices bem isto é um campo de aviação e também amadores podem voar aqui deve ser um passe-tempo maravilhoso eu tenho medo de altura não faço isso olha aqui gente este aqui é o produto das tempestades de verão na europa este ano não houve aqui verão nenhum segundo o que eu ouvi dizer que eu só cheguei aqui em agosto normalmente os meses mais quentes são os de junho e julho e só para vocês verem o que é que acontece que são coisas que realmente arruinam muita gente aqui com de anos como este eu vou mostrar para vocês aqui está uma plantagem inteira de feijões até perder de vista tudo completamente estragado por causa das tempestades de chuva que têm havido é bom isto aqui são campos agrícolas e agora como vocês podem ver olhem toda a colheita completamente destruída pelo tempo horrível que houve este verão choveu permanentemente mas um campo eu acho que isto são ervilhas ou feijões olhem para isto toda a colheita destruída por chuva e por frio aqui está o próximo campo completamente destruído eu espero que isto não leva a uma grande crise económica porque segundo o que eu ouvi dizer a maioria das colheitas agrícolas estragaram aqui no norte da europa por causa do tempo foi o pior verão desde mil oitocentos e trinta e cinco é inacreditável esse cão como ele não se importa que a colheita estragou isto devem ser pelo menos uns seis hectares tudo completamente destruído e o anto não se importa isto é uma paisagem tão maravilhosa gente é tão relaxante nesta luz de outono eu queria mostrar isto para vocês um pouco porque imagens falam muito mais do que palavras e depois quero contar para vocês um pouco da história da Bobera Duna ou pelo menos as poucas coisas que eu sei sobre isso não é? e aí vocês não vão acreditar mas o anton cai muitas vezes neste riacho quando tenta beber água no outro dia rebolou diretamente para dentro de uma poça de lama infelizmente não vos pude mostrar isso hoje foi bem engraçado bem ali à frente há um pequeno restaurante que faz almoço os almoços são sempre bastante mais baratos do que as outras coisas que você pode comer fora da hora e eu acho que por seis ou sete euros seis ou sete euros são uns quarenta reais é naturalmente no Brasil é um preço normal para uma refeição mas aqui na Europa é bastante barato também aqui na Europa ganha-se mais dinheiro que é uma coisa que eu acho muito injusta porque eu acho os custos de vida no Brasil pelo menos tão altos como na Europa pelo menos foi isso que eu vivi mas tudo bem agora mudando de assunto vamos agora comer alguma coisinha e eu mostro já para vocês o que é que a gente vai comer muito bem muito bem muito bem muito bem coitado ele não entende uma palavra de português a Bobega Duna é o maior parque natural do Hamburgo inteiro só tem 350 hectares mas aqui há muitas espécies de insetos e de pássaros e animais que estão na lista vermelha e que estão quase extintos ou seja também é proibido sair-se dos caminhos indicados tem que tomar cuidado com o meu cachorro para não começar aqui fazendo bobeira né bom a Bobega Duna começou existindo há cerca de quatro milhões de anos depois da última era glacial por aqui antigamente há muitos milhões de anos passava o rio Elba como se pode ver quase todos os locais onde existe areia já tiveram debaixo de água e lá está o Anton Cavando outra vez um dos passatempos preferidos dele e aqui também há um grande lago que é o chamado Bobega Duna onde no verão se pode tomar banho e nadar é muito lindo aqui gente é um parque natural enorme onde muitas pessoas que vivem em Hamburgo e vai passear e simplesmente relaxar porque é uma maravilha esta aqui é a famosa Haida a Haida é uma flor da tundra do norte da Europa que tem uma cor violeta muito bonita que contrasta tão lindo com este verde agora já está começando a murchar um pouco mas na altura em que ela floresce agora já está começando a murchar um pouco de comunidade leite está começando lá e com o seu coração é um abraço olá e com a Bobeira Duna é uma pessoa que vai ficar com a Bobeira Duna e com a Bobeira Duna e com a Bobeira Duna é um monte de comunidade Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto